E agora, o personagem do dia! Quem? Quem? Fala aí, Batistão! Quem? Fala aí! Aqui é assim, corre ali! Fala aí! Arthur Souza, atacante do Corinthians, marcou os três gols do Timão contra o Novo Horizontino. Que golaço, hein? Gols que garantiram a vaga do Timão na final da Copinha. Vai enfrentar o Cruzeiro. O Batista, está marcado já o local da final contra o Cruzeiro? Você sabe que... É o Química Arena. Sei não, hein? É o Química Arena. A federação já havia se pronunciado dizendo que se o Corinthians chegasse na final. Injusto, né, Batista? É, mas o ano passado já foi assim, né? Quem não joga em Barueri? O Palmeiras jogou contra o Santos no Allianz Parque. Então, eu acho injusto, mas, veja, Pacaembu não tem condições, está em reforma. Barueri, Batista, simples assim, Barueri. É, Barueri não é São Paulo, então o jogo tem a ver com o aniversário da capital do estado. Então, tem que ser em São Paulo. E aí, sendo em São Paulo, não tem um estádio em condições de mandar o jogo, né? Porque o Pacaembu está em reforma. E o Morumbi? Provavelmente deve ter lá algum evento no Morumbi, que faz muitos eventos, né? É, na verdade, precisaria ter um campo neutro. Eu entendi a colocação, mas não concordo com a decisão. De qualquer maneira, é claro, evidente que o Corinthians leva vantagem, né? O público, você viu ontem, alguém assistiu o jogo ontem? É, eu assisti. Há uma atmosfera, toda ela favorável ao time corintiano, né? A nação corintiana vai comparecer lá. Mas vamos supor, tudo bem, o jogo na Neoquímica vai beneficiar o Corinthians, ok. Por causa do público, pressão. Vamos supor que o jogo fosse na Arena Barueri, um campo neutro. O que ia acontecer lá? A mesma coisa. É diferente, Pico. Eu não vejo diferença. Eu vejo. O sub-20 do Corinthians joga toda hora na Neoquímica? Não. Não. Joga lá na Fazendinha. Todo mundo sabia que o Pacaembu ia ficar pronto. Então, aí o que acontece? Foi só história. Teve um jogo também, acho que o São Paulo estava na final, o jogo foi no Morumbi, não foi isso? O Palmeiras, o ano passado, contra o Santos. No Allianz. Isso. No Allianz Parque. Então, gente, já fala Copa-São Paulo. Então, qualquer campo de São Paulo, pô. E aí os caras vão no Neoquímica. Mas se fosse na Arena Barueri, a pressão seria a mesma. Se fosse no Canindé, a pressão seria a mesma. Então, assim, não adianta. O torcedor corintiano vai mesmo. O time de melhor campanha chegou na final. Aconteceu isso com o Palmeiras contra o Santos. Jogou na sua casa. Apito o árbitro. É. Exatamente. E acabou. Acabou.